E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer uma nova função que foi lançada no WhatsApp recentemente. Nela é possível você conectar sua conta do WhatsApp ao computador através do WhatsApp Web sem a necessidade de fazer a leitura do QR Code. Para você que está enfrentando algum tipo de problema na hora que você vai usar a câmera para fazer a leitura e a conexão com o seu WhatsApp do celular, agora é possível fazer essa vinculação através de um código. Já precisa avisar que essa opção pode não estar disponível para todos os usuários ainda. E se não chegou para você, aguarde que em breve será liberada para todos. Com isso dito, bora conferir o passo a passo de como utilizar essa nova função. Vamos lá! Então pessoal, na primeira etapa você vai abrir o navegador de sua preferência no computador. No meu caso, vou abrir aqui o Chrome. Aqui você vai abrir a página do WhatsApp Web, que é web.whatsapp.com E então você vai cair aqui na página para poder conectar-se ao WhatsApp Web. Aqui ele vai dar para você um QR Code. Fazendo o escaneamento desse QR Code, você consegue conectar a sua conta do WhatsApp no computador. Mas o que eu vou te mostrar aqui é uma novidade, ao qual você consegue com um código fazer a conexão também. Para fazer isso você vem aqui em Link with Fun Number ou Link com Número de Telefone. Você vai clicar sobre essa opção. Aqui você vai colocar o seu número de telefone. Então comece com o DDD, o nono dígito e os demais números. Depois você vai clicar aqui em Nest. Agora ele vai dar para você aqui um código com oito dígitos. Agora eu vou mostrar para vocês lá no celular onde você vai colocar esse código. Então lá no seu celular você vai abrir o aplicativo do WhatsApp. Dentro do aplicativo você vai tocar lá em cima no menu dos três pontinhos. E vai até a opção Aparelhos Conectados. Aqui você vai clicar para conectar um aparelho. Então ele vai abrir a câmera para você poder escanear um código QR. Você vai clicar aqui para conectar com o número de telefone aqui na parte inferior. Agora então ele já dá para você aqui a caixinha para você digitar o código. Que é esse mostrado aqui no computador. Ele tem números e também letras. Coloque ele aqui. Depois vai estar conectando. Então veja só que ele já começa a carregar as conversas aqui no WhatsApp Web. E pronto, ele já carrega aqui com todo o seu histórico de conversas para você poder utilizar aqui no WhatsApp. E aqui no seu celular mostra que você acabou de conectar aqui ao Chrome do Windows. E é basicamente assim que você consegue conectar sua conta no WhatsApp Web sem precisar fazer a leitura do QR Code. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. Não esquece de seguir a gente também nas redes sociais. E não precisa sair do canal não. Tem outros dois vídeos de WhatsApp bem interessantes aqui na tela. É só clicar e conferir. Clicando aqui você se inscreve. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.